No Paranaclube, porque olha, não para de chegar jogador, Mari Becker. É isso, TT, mais um jogador chegou lá no Ninho da Gralha, pousou lá no Ninho da Gralha, né? O Luiz Eduardo é o 12º reforço anunciado pelo Tricolor, ele que é zagueiro, tem 29 anos, é formado na base do São Paulo e tem passagens por clubes conhecidos como Náutico, Boa Esporte, Juventude, Água Santa e estava no comercial desde 2022, onde atuou em 29 jogos e marcou um gol. O Luiz Eduardo é o quarto reforço, o quarto zagueiro reforço que o Paraná traz, né? O Paraná que aí já tem o Marcão, que inclusive já saiu no BID, o Giovani, o Júlio Vaz e tem aí na base também o Guizão. Então são cinco zagueiros até agora no Paraná, né? A gente já tem aí quatro goleiros, cinco zagueiros. A defesa está bem reforçada no Paraná. Além dele, assim como o Paraná está anunciando vários jogadores, também está apresentando eles aos poucos e quem foi apresentado dessa vez foi o Cláudio Vitor, ele foi o segundo goleiro a ser anunciado pelo Paraná e agora foi oficialmente apresentado, falou aí para a TV oficial do clube. O Caminhão é uma oportunidade gigantesca, né? De estar podendo vestir essa camisa, um clube com tanta tradição que é o Paraná Clube. Agora estou vim focado para poder colocar o Paraná, que é no lugar dele, que é na primeira divisão. E não resta dúvida que não vai faltar determinação. Muito trabalho para poder subir o time. Ó, torcedor do Paraná Clube, podem ficar tranquilos, determinação e foco não vai faltar para poder colocar o Paraná Clube na primeira divisão, que é o lugar dele. Podem ficar tranquilos e vamos para cima. Tá aí então o goleiro Cláudio Vitor foi apresentado oficialmente, o Paraná espera aí mais jogadores essa semana, deve apresentar mais nomes. Assim como disse o Marcão ontem, né, o Paraná está esperando o término de outros estaduais para que os jogadores possam chegar aí no seteninho da Gralha. Continuam chegando os reforços, Felipe Dauque. É, o Paraná está aproveitando as oportunidades que tem no mercado, independente da posição, né. E esse é um ponto, um ponto que me deixa um pouco preocupado, porque o Paraná, ele não consegue estruturar, talvez, um time no treinamento ainda. São 16 jogadores agora, Mari? Isso. 4 goleiros, 5 zagueiros? Isso. Ele já tem um por posição, né, ou já tem os 11, um por posição e daí esses a mais. Tem certeza que tem um por posição? Sim, já tem um por posição. O goleiro não precisa mais, né. Tem dois pontas, tem um centroavante, tem centroavante, tem um meia, tem dois volantes. Ele tem um por setor de campo, já dá para montar os 11. Dá para montar os 11 e ir previsando gente. Esse é o ponto. Então, assim, até para o Marcão, trabalhar é difícil. Então, eu não... É claro que tudo depende de negociações, não é fácil você contratar, né. Falar oi, tudo bem, venha treinar amanhã, que vai acontecer. Porque são situações difíceis, né. Mas o Paraná precisa ter realmente um 11 já preparado para estrear. Porque isso não acontece. Se de 16 jogadores que tem, 9 são entre goleiros e zagueiros, sobram só 7, né. Então, você não tem um time. E esse é um grande ponto, né. O Paraná precisa, nesse momento, focar nas posições que ainda não tem no elenco. Claro que as negociações devem estar em andamento, não é fácil. Mas eu fico preocupado com essa situação até aqui. Fico preocupado com essa situação de que o Paraná não consegue ainda montar um time 11 inicial sem você improvisar um jogador. Porque, naturalmente, deve ter algum zagueiro treinando de volante, por exemplo. Então, provavelmente está sendo feito muito trabalho em campo reduzido. Porque você não tem como colocar um 11 contra 11 para treinar posicionamento. E aí, se ele não tem um jogador por cada posição, começa a dar o desespero do improviso também, né. Exatamente. Você tem que improvisar. É natural. Então, o Paraná, eu tenho certeza que vai contratar mais jogadores. Mas será que precisava de 5 zagueiros? Eu acho que não. A não ser que a análise interna é de que o jogador da categoria de base talvez ainda não esteja pronto. A gente lembra que o Paraná Clube estreia. O jogo está com data marcada para o dia 29 de abril, sábado, às 3h30 da tarde. Paraná Clube e Toledo, na Vila Capanema. Porém, é bem provável que esse jogo seja antecipado para sexta-feira. Por quê? Porque no mesmo sábado, dia 29, a gente tem pelo Campeonato Brasileiro, aqui em Curitiba, no Couto Pereira, o jogo Curitiba e São Paulo, 6h30 da tarde. A gente até falou um pouquinho disso ontem, né, quando a CBF liberou a data e horários das 10 primeiras rodadas da Série A. Então, a gente tem diversos jogos do Paraná que provavelmente vão ter a data alterada, Adalco. Por conta disso, a polícia não vai liberar duas torcidas na rua no mesmo dia. Não tem como liberar. A polícia já tem uma ordem bem clara sobre essa situação de que realmente não deixa acontecer esses dois jogos no mesmo dia, independente se o portão do estádio da Vila Capanema vai estar fechado. É muito por conta dos jogadores, dos torcedores estarem nas ruas, né? Porque é natural que a torcida organizada do Paraná, a Fúria, vai estar na sua sede, né? Que não é tão longe assim do Couto Pereira, né? Então, é melhor evitar. E o problema maior não é nem dia 29 de abril, gente. O problema maior é dia 14 de maio. Três e meia da tarde está marcado o PSTC. Ah, não, mas isso é em Alvorada do Sul, não tem problema. Porque o que me assustou é que é no mesmo dia do Atletiba. Ah, sim, é. Aí já tinha me deixado cabelo em pé aqui. Não, não, aí tá tranquilo. Mas a gente tem várias datas que com certeza vão ter que ser modificadas, né? Por conta dos jogos do Brasileirão, da dupla Atletiba, que vão acabar acontecendo aqui. Ó, Adalco, pra gente falar aqui sobre quem tá no elenco do Paraná até agora, a gente tem aí os zagueiros Marcão, Giovani, o Júlio Vaz e o Luiz Eduardo, do que acabou de chegar, além do Guizão, que subiu da base, né? O lateral esquerdo, o Tauã, o volante, o Everton, o meia, Molins, os atacantes, Romarinho, Lua, Caquinho, Anderson, Tanque, além do Guilherme Marques, que também já subiu da base, os goleiros Felipe, Cláudio Vítor, Matheus Almeida e o Eduardo Broto. Faltou o Radesch aí, né? Isso, e o Radesch. Que é lateral direito. Isso. Tá, então o Paraná tá improvisando um volante pra treinar no meio. Desculpa, um zagueiro pra treinar no meio, provavelmente. Porque o Paraná tem um volante, um meia, três atacantes, né? Dois pontas e um centroavante. Tem os laterais, tem dois zagueiros, né? Não só dois, mas tem vários goleiros. Então deve tá treinando o Felipe, os dois laterais, dois zagueiros, um volante, um zagueiro como volante e um meia. Então é um pouquinho melhor, mas ainda falta, por exemplo, um volante. Ainda falta reposições para outras posições. Reposição pra meia, reposição pra volante, reposição pras laterais. Você não pode fazer um campeonato inteiro improvisando. Imagina se o lateral esquerdo machuca no primeiro jogo. Você faz o quê? Então esse é um grande problema nesse momento. Eu já falei isso várias vezes. Não tem como cobrar que o Paraná tenha um elenco extenso, um elenco tão qualificado assim, porque vai disputar uma segunda divisão de paranaense. Mas precisa de uma peça de reposição no geral pra algumas posições específicas. É, o que a gente sabe é que o Paraná já tem a negociação com todos os jogadores, mas tá esperando terminar os campeonatos estaduais para que os jogadores cheguem, né? No CT, Ninho da Gralha. Então, isso deve acontecer agora. Nessa semana deve chegar mais jogadores. E aí deve acontecer na próxima semana terminar de chegar o elenco aí no final. É, mas mesmo assim ainda é um pouquinho tarde demais, né? Faltam 25 dias para a estreia do Paraná. Talvez 24, porque vai mudar de data para sexta-feira. Então são 24 dias para uma estreia de campeonato, que é o único campeonato que o Paraná tem para disputar, que é o campeonato que o Paraná tem que dar vida, tem que vencer, ou ficar pelo menos em segundo para garantir o acesso, né? Porque senão a situação vai ficar complicada. E você não tem um time ainda montado. Confesso que eu não sei como tá a situação dos outros times, né? Mas o Paraná, nesse caso, me preocupa. É, tem alguns times que já estão mais estruturados, inclusive já estão fazendo jogos treinos aí, como o Andraus, como o Laranja Mecânica. Esses times já estão conseguindo fazer jogos treinos, né? Coisa que o Paraná ainda não consegue. Pra você ver, o Paraná, então, já entra atrás de pelo menos dois times. O Diego Antônio, nosso ouvinte, tá mandando uma pergunta aqui. Quantos jogadores do Paraná tem no elenco atualmente? Entre os que chegaram e os que estavam? 16. Até agora é 16. São 13 jogadores, são 13 reforços, né? E três jogadores que subiram da base.